...teia completamente nova, saborosa e muito prática. Eu vi! Meia dúzia! O que é que tu viste? Eu vi! Ainda bem que dizes saborosa porque eu vi! O que é que tu viste? Tu já me fartaste de comer tostas com doce. Foi para provar este conceito novo que é besnagas em compotas. Se chama... Compotas em besnagas. Compotas em besnagas. Meia dúzia! É este o projeto de dois irmãos, o Jorge Ferreira Silva e a Andreia Ferreira Silva. Olha, amor, só para que saibas, já aproveito todos os sabores e são maravilhosos e é a Andreia que faz as compotas. Ai, Andreia, e por acaso compotas? Acho que até faz bem ao estômago e ao... faz. 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 É muito bom para as gás que estão em trito. É tudo isso. Bem-vindos à Praça da Angria. Parabéns pela vossa ideia. Andreia, como é que nasceu tudo isto? Isso nasceu um bocadinho da inspiração do meu irmão e do gosto que ele tem pelas pinturas. E então tentámos... Eu estava a acabar a minha licenciatura em Engenharia Alimentar e pensámos por que não a lançámos num projeto que achámos que de facto é inovador e que tem mais valias nesse tipo de embalagem. E pronto, daí nasceu também um bocadinho a ideia e as compotas por podermos com as compotas criar o leque de cores que tem, por exemplo, uma paleta de tubos de tinta. De tinta. Pois, porque parece mesmo aqueles... os guanches agora, mas compravos por lá para a escola quando estão todos juntos, fica muito chico. E da ideia à prática, Jorge, foi muito difícil. Como é que foi depois apresentar esta ideia que para já, em termos visuais, é muito apelativa? Foi muito trabalho. Portanto, basicamente foi trabalhar durante um ano no projeto, procurar os fornecedores de embalagem, procurar estudar a embalagem, os produtos, o comportamento do produto dentro da embalagem, desenvolver a própria embalagem e os sabores. Portanto, tudo isto demorou cerca de um ano e meio em que nós trabalhámos em conjunto neste projeto e fomos fazendo as experiências de sabores para chegarmos ao resultado final, que foi no ano passado, que lançámos em dezembro o produto no mercado. Meia dúzia. Queres ver, fofinha, como é prático? Por exemplo, o ananás. Ele só vai exemplificar. Vamos, o ananás, Jorge. Já pensamos que foi o que mais gostaste. Foi o último sabor que desenvolvemos, que é o ananás dos Açores, com erva príncia. O ananás... E, André, que faz? É. Sim. Parabéns. Posso? Faz-te. Com licença. E é fácil de barrar a tosta e tu compras. Não posso. Sim. Porquê? Então, daqui a 25 minutos... Eu estou achando assim, um a um, para uma, proves tudo. É muito bom. Eu sei o que é que eu adoro, é o ar dele a dizer que são para mostrar às pessoas como é. Não quis, é, são testemunhas que ela não quis. E estava já bem bom. Estava bem bom. E tu e quais são os outros sabores, Andréia? Nós temos vários sabores. Temos o caso da maçá brava de esmolvo, por exemplo, com hortelai e vinho do Porto. Temos o ananás, que já referimos. Temos mirtilo com cidreira. Temos uma de abóbora e laranja, com mel de rosmania, eucalipto, canela e amêndoa, um doce mais elaborado que acompanha lindamente queijos, por exemplo. Temos... O que é que está a rir, Andréia? Fernanda. Mas é uma das minhas referidas com cidreira. É a maior parte das tuas gosta, não? Claro. Temos morango e frambuesa com hortelai, um bocadinho mais comum, apesar de termos a frambuesa que dá um toque diferente também. Temos o caso do kiwi, como escatela de ouro, e entre outros sabores... A pera rocha. A pera rocha com o escatela de ouro. Com o escatela de ouro, que foi uma... A maçã em bravos novo. A maçã em bravos novo. Nós privilegiámos frutas portuguesas e que tornam o produto também único e original. Portanto, um produto de massagem, portanto, realmente nós podemos ter muitas no mercado e fazemos essa aposta. E também utilizámos alguns ingredientes que são reconhecidos e que as pessoas gostam, como o vinho do Porto, como ervas aromáticas. Claro. E as frutas vermelhas, os frutos vermelhos que utilizámos. Damos preferência a frutos de origem de produção biológica, portanto, também estamos a iniciar esse desenvolvimento de produtos. E para além dos doces e compotas, tem licores. Sim, e chás. E chás, sim. O nosso produto principal e, de facto, o que é mais inovador é a bisnaga, portanto, as compotas em bisnaga. Essa é uma linha de produtos que nós desenvolvemos como complemento, na altura do Natal, que desenvolvemos, portanto, dentro do mesmo conceito, de experiências de sabores em meia dúzia. E, portanto, daí o nome da marca, portanto, o que nós fazemos é realmente criar peques de experiências, onde as pessoas podem, em casa, saborear os vários sabores e as experiências de sabores que nós fazemos. Sem nunca de ramola, porque também é tão bocadinho que... Não, pelo menos a experiência é que... Ora, vamos falar um pouco de experiência. Ah, eu quero adorá todas. Ah, eu estou a falar do licor mesmo. Ah, do licor. Ah, o que eu tenho aprovado, Jorge. Esse é o da abóbora com... O da abóbora, o da abóbora também é muito bom. E que revista, e que livro é esse, Andréia? Isto é o nosso catálogo, onde temos uma apresentação da nossa empresa e depois... Deixe-me mostrar, faz favor. Vamos... Onde também explicámos as experiências de sabores e as misturas que fazemos com os produtos. Portanto, nesse caso, é o da Mora com Alphazema, portanto. Que é uma das experiências. E onde vocês vendem? É assim, nós estamos já com um produto em cerca de 25 lojas em todo o país. Que podem consultar no nosso Facebook os locais de venda. Qual é o Facebook? Meia dúzia? Meia dúzia. Portanto, meia dúzia. Através do e-mail do geral, ou ligado para o 252-111-845. Isto é uma ideia que pode ser exportada, não é? Já estão a trabalhar no mercado estrangeiro? Já. Para o mercado. Já temos o produto em duas lojas. Uma na Bélgica e outra em Berlim, na Alemanha. Ora bem, agora vira alguém criar pasta de dente sem frasco e pronto, nojas. E encontram-se todos na feira e trocam. Eu acho deliciosa, de facto, a criatividade e até onde isso vos leva. O que é isto? Isto. Ah, pois isto. São os licores. São os licores. Isto já estão onde? Estão este aqui? Estão aqui. Estão aqui. Ah, pois. Isto sempre... A André está sempre à procura de novos sabores? Sim, nós temos esse cuidado, temos que procurar muito também as frutas da época e em função das frutas vamos tentando testar novos sabores, novas experiências e lançá-los. E que as pessoas gostem é, de facto, a nossa satisfação. Ora muito. É uma ideia extraordinária. Parabéns. Parabéns. Muito essencial que nós desejamos. E falta provar algum? É que temos que ir. Não sei, vou provar enquanto vamos ver um bocadinho do espetáculo que está em ser no teatro. Estive ali, top, top. O que é que falta provar, Jorge? Eu vou-lhe aconselhar a Pira Rocha. Vamos à Pira Rocha. Vamos, com certeza. Sabe porquê? Porque nós apostamos muito naquilo que é português. Exatamente. Obrigada e um grande aplauso. Andréia, muito obrigado. Jorge, muito obrigado. Meia dúzia. Não se esqueçam. Vamos então ver o cheiro do espetáculo Toc Toc que está em ser no multivólico em Lisboa. Um elenco extraordinário.